E o show não para! Show de cores, show de coreografias, show de regência, show de musicalidade, show de mores, show de balizas, show de balizadores, 12ª Copa Pernambucana de Bandas de Fanfarras é show! Banda de percussão sinfônica da Erem, professora Ionigóes de Barros Afogados da Engazeira, em julgamento! Deputado! Banda de percussão! 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 Obrigado. 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 Convidamos o maestro para receber o certificado Troféu Meda de Participação das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral, gestora da GRR. Apoio Amaral. Apoio Amaral. Apoio Amaral.